Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada É o seguinte, hoje Clash of Clans E vamos aí saber Qual a coisa mais Básica que você deve saber Antes de entrar numa guerra Pra poder guerrear Pra poder fazer bonito atacando em guerra E não complicar o seu clã O meu brother Khan do Khan Meu brother Khan do Khan Felipoi Filmes Mandou ali um ataque na guerra Ele deu um azar, deu uma zica danada E eu trouxe pra vocês aqui Eles autorizaram pra eu trazer aqui pra vocês Pra gente poder analisar E ver aí o que não fazer em guerra A coisa mais básica Você não pode deixar de fazer isso Porque você pode se dar mal, irmão Então é isso daí Ele entrou ali com golems Alguns magos por trás A estratégia aí de levar Uma parte, uma boa parte da vila Com essa estratégia Segurando com os golems E com o rei do outro lado Já tentando limpar ali por fora A maior parte das defesas que estão ali Pelo lado de fora Em cima ali Lado esquerdo, lado direito E lá em cima Com os magos e os golems E na sequência Tentar meter uma parte aérea Do ataque dele Pra poder limpar Todo o restante da vila Porém Entretanto Ele esqueceu de um detalhe primordial Um detalhe muito complicado Que é o dragão no castelo Hoje em dia A rapaziada Tá levando muito o dragão No castelo O dragão é uma forma De tentar destruir O máximo de tropas Por exemplo Os magos Se estiverem aglomerados De uma forma E tentar destruir eles Rapidamente Antes de ser destruído Mas Mas Às vezes Você não consegue destruir E aí o ataque vai rolando Como no caso dele Ele meteu uma parte terrestre Ali com corredores O ataque Tava tudo indo muito bem Pra um 100% tranquilo Muitos corredores na tela Porém Temos um dragão na tela Um dragão vivo na tela Irmão E aí um dragão vivo na tela Num ataque de corredores É mal Cara É muito mal Não é bom E aí você vê ali Que ele já matou uns 15 corredores Ali numa tacada de fogo Ali ó Já destruiu uns 15 Ficou ali ó 93% já rolando O ataque andando Vários corredores na tela ainda Mas o dragão ali ó Com a sede de vingança Destruindo um por um Ou melhor até É De bolo em bolo De quantidades ali Até maiores Podendo destruir Em massa né Ele consegue destruir muitos corredores Ao mesmo tempo Como agora no caso Que tá 99% Isso mesmo 99% ali ó E ele destruiu Todos os corredores Que estavam ali No Centro da vila E aí os corredores foram pro saco Ele foi matar ainda Um mago aqui embaixo Foi matar ali na sequência Ali ó É O outro A outra tropa Que tava ali Livre também Já o rei né E na sequência Agora vai pegar As arqueiras Ou seja Fai Molecada Então prestem atenção Tentem de alguma forma Matar o castelo Ele pode atrapalhar Muito O seu ataque Se inscreve no canal Deixa aquele like É nóis Fui 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 Legenda Adriana Zanotto